Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do Software IS2 Store E hoje a gente vai falar sobre as notas de release As melhorias e novos recursos do release 37 Vamos lá então Estou com o documento aberto, aqui são as orientações para a atualização E agora aqui a gente vai passando as solicitações Ocorria um erro na rotina ao lançar o produto ali no pedido Quando o valor de venda era zero Esses são casos de importação de dados que não passam pelo lançamento direto pelo sistema Porque se for lançar direto pelo sistema o valor de venda não pode ser zerado Então acontecia, mas de qualquer forma a gente ajustou ali Para evitar esse tipo de erro Foi ajustado também a rotina de gera XML Para não gerar as informações do veículo Da nota fiscal eletrônica, do veículo de transporte Se não for informada a placa Também tínhamos um erro ali Quando o número do endereço do cliente estava zerado Na rotina de pedido carnê de recibo Então foi ajustado também para evitar esse erro Caso não seja informado o número do endereço do cliente Então foi ajustado esse erro ali Aí vai imprimir S barra S barra N Foi ajustada a rotina de emissão de cupom fiscal Tinha alguns ajustezinhos ali que precisavam ser feitos Que a gente já colocou também No mesmo formato que é nos outros sistemas Então quando eu lanço o pedido aqui Então se eu venho aqui e coloco um Eu faço uma venda aqui E automaticamente aqui em ECF já vai vir CPF, essas informações ou CNPJ no caso E que vão ir para o cupom Se quiser pode ser alterado Aqui direto Informado aqui direto Ou Deixar em branco Mas ele vai perguntar No caso se não tivesse nada aqui Aqui eu não vou conseguir nesse exemplo Mas se não tivesse Na hora de imprimir ele ia verificar aqui Se não tivesse ele ia mandar informar nessa tela aqui E não mais numa telinha de entrada de dados Ok? Vamos lá Desconto geral Agora a gente colocou também a opção de dar desconto Num item específico Então Para isso O que a gente orienta? A gente tem algumas outras videoaulas aqui Então aqui a gente está no site da IS2 IS2.inf.br Aqui embaixo a gente tem o Store A gente vai clicar em Conheça No lado esquerdo aqui a gente tem videoaulas Então Aqui Se a gente entrar Aqui ó 30 E 6 ali O último release Então abaixo a gente tem Desconto, vendas geral e por item Ali vai explicar Como é que se utiliza esse recurso agora Desenvolvido a rotina Para restaurar as configurações originais Do sistema Então aqui também temos uma videoaula Restaura configurações do INI Isso aqui é aquela situação Do usuário Aumentar ali as linhas do grid Do grid Das contas pendentes E tal E daí A gente precisava restaurar o INI Para fazer isso Agora a gente criou uma rotina Que faz isso Vamos lá Aqui Na tela de importação do XML A gente ajustou ali o Grid de duplicatas Estava dando alguns errinhos Dependendo como vem do XML Estava dando algumas situações Então a gente criou umas chaves ali Para evitar Isso ali é só uma informação Dentro do XML Não vai impactar no sistema Mas Em alguns casos Não estava conseguindo importar E a gente Fez alguns ajustes ali Para evitar isso Criado o campo Chave da NFE De acesso da NFE Na tela de entrada de produtos Na verdade isso aí Faz parte de um recurso maior Que é essa parte aqui De devolução Nota de devolução Referenciar NFE Automaticamente Então Daí foi criado esse campo Da chave de acesso Na tela de entrada Na tela de importação do XML E aqui nessa videoaula A gente explica ali Como o sistema Faz a referência De uma nota de devolução Automaticamente A partir dos dados do sistema Aqui a mesma Solicitação Desenvolver consulta Desenvolvido Consulta de DRE projetado Então Aqui também temos uma videoaula DRE projetado Uma consulta bem legal Bem interessante Bem útil Para a empresa Até falar Utiliza parabilizações A projeção de DRE Para um novo ano Sistema Projeto DRE com base Nos valores lançados No conto se receber E conto se apagar Então digamos Que você tenha já Uma projeção De conto se receber E conto se apagar Para o ano seguinte Você consegue ver O teu DRE Todos os meses Daquele ano Sem que Só pelos valores Previstos Que a empresa Tenha a receber E a pagar E já ver Como é que está O resultado De cada mês E fazer os ajustes Necessários Também dá para Ser executada Para o mês seguinte Ou para o mês atual Que está em curso Ainda para ver Como é que está O resultado Daquele mês Foi criada uma rotina Então para a validação Do cupom fiscal Isso não Não aparece para o usuário Mas na hora que ele gera Que ele vai emitir O cupom fiscal Na tela do pedido O sistema tem uma rotina Que tem uma Faz umas validações Pertinentes ao cupom fiscal Para evitar Erros Então o sistema Já vai indicando O que falta ser preenchido O que não falta A gente tem Uma nova padronização De menus Então Dois menus Aqui sofreram alterações Que antes era só compra Agora é estoque e compras Porque a gente tem Já tinha a parte de estoques Aqui agora A gente só colocou no nome ali E vendas e faturamento Porque a gente tem A parte de vendas E tem faturamento A partir da nota fiscal eletrônica Aqui aquela mesma Questão da nota De devolução referenciada Também Aqui são algumas alterações Para a nota fiscal 3.10 E a nota fiscal Ao consumidor eletrônica Então a gente também tem Duas videoaulas aqui Emissão da NFE NFCE 3.10 E emissão da DANF Da NFCE Numa impressora não fiscal Daruma Então Daí são várias alterações Aqui que são pertinentes A essa nova versão Da nota Disponível no sistema Vamos Tínhamos também A gente identificou ali Um erro Ali na Ao cadastrar o produto Ali Estava tentando gravar Ele sempre grava Na tela de etiquetas Então a gente colocou Uma validação Só para gravar Se o produto não existir Naquela tela Da impressão De etiquetas Para evitar Esse erro Que acontecia Algumas vezes Foi desenvolvido Então a rotina Gera NFCE No pedido Então a gente tem Gera NFCE E NFCE São os dois modelos De notas Ali Aqui são todas As atualizações Ali da nota Para impressão Da DANF Da NFCE A gente utilizou O Daruma Framework Para Utilizando A Daruma Não fiscal Daí a gente tem Uma rotina Aqui na Aqui na parte De parâmetros Locais Que atualiza O XML Com a porta E a E a velocidade Então isso é Uma Uma novidade Mas O sistema Vai capturar Automaticamente Aqui É só quando Precisa forçar Essa atualização Desse XML E também Caso Ela esteja Em rede Alguma coisa Assim Daí não se utiliza Aqui Porque o sistema Vai buscar O que está No XML Como ele Já grava Automaticamente No XML Se você ir lá E alterar O sistema Não vai mais Alterar O XML Só se vier aqui Em atualizar O XML Caso contrário A impressão Vai ser De acordo Com o que está No XML Lá Da Daruma Na pasta Do sistema Foi melhorada A mensagem De e-mail Da DANF Também A impressão Da DANF Da não fiscal Essa aí Também tem Uma videoaula Aqui Mostrando ali A impressão Foi desenvolvida A rotina Para inutilizar Que a gente Não tinha Nesse projeto Inutilizar NF Também foi colocado A opção De abrir O PDF Na própria Tela Do XML E foi Desenvolvida Aqui várias Funções Para a versão 3.10 Os grids Da NF Referenciada Também Desenvolvida Nova opção De impressão Utilizando o framework Da Daruma Então Com essa Questão Da nota fiscal Eletrônica Ao consumidor A gente utilizou O Daruma Framework Que é Algumas DLLs Que facilitam A impressão De qualquer tipo De recibo Na impressora Na fiscal E a gente Precisou usar Por causa Da nota fiscal Eletrônica Então a gente Já deu a opção Agora também Para A gente refez Todos os relatórios Esses que são Recibos Aqui na pedido Cadê em recibo Nesse formato Que é um formato Melhor A gente tem Melhores condições De desenvolver Os relatórios Ficam mais bonitos Impressos E fora Outros recursos Impressão em rede Impressão de Código de barras Logomarca Enfim Algumas coisas a mais Que a gente consegue Com esse Framework Então A gente só Nessa nova versão A gente só refez Eles igual Eles são Na impressão direta Que é uma outra Maneira de imprimir E daí Deixamos a configuração Aqui em parâmetros Miscelânea Parâmetros locais Tipo de impressão Recibo Direto na porta Que é a antiga Que já vai ficar padrão E utilizando o Framework Daruma Então Se o usuário Quiser testar É só a gente Instalar o framework E mudar Essa opção Aqui Daí todos os Relatórios Onde são o recibo Vai utilizar O framework Ok Então tem o Pedido carnê Aqui está o campo Esse O recibo Também no orçamento Também foi Refeito assim A opção De No conto Se a receber E tem mais Também Outra Que eu acho Que está mais Para baixo A solicitação Foi aumentado O campo de e-mail Também No cadastro de clientes Para ser o mesmo Tamanho Da nota Para evitar Erros Ao gerar A nota Quando se colocava Um e-mail Maior Foi feito Alguns ajustes Na rotina De controle De uso Do sistema Que é a interna Nossa Para a gente Acompanhar Quanto as empresas Estão utilizando O sistema Foi desenvolvida Também uma rotina Que permitia Exclusão De produtos Também temos Uma videoaula Exclusão de produtos Com histórico Bem interessante Então vai Permite agora Excluir Produtos Do sistema E permanecendo Histórico De vendas E compras Então bem Interessante Assistindo Foi feito Um ajustezinho Na rotina De cópia O valor de venda Mínimo Não estava Sendo copiado Foi feito Alguns ajustes Na etiqueta Código de barras Modelo 5 Não estava Bem preciso Os tamanhos No cadastro De produtos A gente tem Duas novas consultas Agora Que são De Stocking Garantia Lá pela tela De devolução Garantia E Movimento De estoque Toda a movimentação De estoque Daquele produto E foi feito Também um ajuste Para permitir Imprimir o cupom fiscal Após gerar O conto de receber Tinha ali Algumas situações Que não estavam Permitindo isso Certo gente Obrigado Era isso Até a próxima Tinha lá Tinha lá Tinha lá Obrigado.